Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor Envia-me pra ser o Seu abraço acolhedor E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça Completar carreira e guardar a fé Levando o Seu amor Levando o Seu amor Querido povo de Deus, você que está nos acompanhando o Padre Missão Hoje nós estamos abrindo o Padre Missão em Florença Nós estamos na capital da região de Toscana, na Itália E nós estamos aqui num lugar lindíssimo Você vai perceber, nós estamos na Igreja de Santa Cruz Que faz parte de uma das ordens medicantes, das antigas ordens medicantes, evidentemente Lembrando, uma das medicantes, agostinianos, carmelitas E dentre elas, os dominicanos, dominicani E também você tem que lembrar os franciscanos Nós estamos numa praça, a praça da Igreja de Santa Cruz Perguntas que eu quero que você responda Por que Florença se tornou um expoente do ponto de vista comercial Do ponto de vista cultural, do ponto de vista espiritual E para isso nós temos aqui nosso amigo Alberto Bem-vindo ao Padre Missão Obrigado, obrigado Nós estamos então na praça da Igreja de Santa Cruz Que pertence aos franciscanos E estamos aqui para evidenciar como o papel das ordens medicantes na época E os franciscanos primeiros, entre os outros Era um papel social, além do que espiritual De contato com os muitos trabalhadores pobres Que trabalhavam nas empresas da produção de tecidos da Florença da época Aqui era uma, se produzia muito tecido É importante registrar isso Então eram na verdade trabalhadores, braçais Exato, braçais e logo tinha outros artesanos Que completavam as fases de trabalho dos tecidos mais delicadas De artesãos, as artistas Florença era na verdade uma pequena aldeia E de repente começou a ter, começou a ser um expoente Para toda a Europa e para o mundo Mas antes vamos falar de como começou os franciscanos Porque São Francisco, ele não queria igrejas de grande porte Ele sempre queria igrejas pequenas Mas já no final, ainda vivo Começaram a surgir as igrejas grandes Que não se pensava algo assim Mas como foi esse processo? Primeiro é importante evidenciar como Francisco Perdemos um documento importante dele Que especificava até as medidas que tinham que ter as igrejas franciscanas A única imagem permitida era a cruz de madeira Muito simples, de contato com as pessoas que viviam no bairro Logo a cidade virou mais importante Maior Muitos anos depois da morte de Francisco Os grandes comerciantes e banqueiros de Florença Devotos a Francisco Para celebrá-lo Começaram a financiar estruturas desse porte, desse nível E essa igreja contempla, por exemplo, os estigmas de São Francisco Porém, vamos a um detalhe Florença também foi chamada capital da moda e econômica Como que se deu esse processo? Enquanto isso, nós vamos vendo imagens aqui É uma praça tipicamente remonta a que ano? A praça remonta ao mesmo século XIII Quando ao redor da igrejinha franciscana Começaram a surgir as casas dos comerciantes Ao lado das casas dos trabalhadores pobres Era um contato direto de trabalho Porque trabalhavam para eles E logo nos séculos seguintes Ter a própria moradia na praça Ou numa das primeiras praças da cidade Significava mostrar o próprio poder A própria influência na cidade Vocês estão vendo que não são casas quaisquer São casas de nobres e sustentadas Tem toda uma arquitetura muito própria Inclusive elas usam uma tesoura Uma alavanca para sustentar os balcões de cima Exato, é uma característica típica da arquitetura medieval São como balcões que debruçam na praça E logo começaram, como vemos em muitos A pintar as fachadas dos edifícios Com ciclos de pintura simbólicos E ao mesmo tempo representativos Das classes sociais que viviam aqui Vamos falar, eu queria falar um pouquinho com você Sobre Padre Missão Saber um pouco sobre a questão econômica Porque depois nós sabemos Que aqui, só para você ter uma noção Nós temos o famoso Dante Alighieri Que o corpo dele não é daqui Mas ele está aqui Nós vamos falar do ponto de vista cultural E depois do ponto de vista religioso Florença ofereceu muitos papas para a igreja Mas muitos e significativos E depois nós vamos ter que falar de idioto Nós vamos ter que falar de muitos artistas Que marcaram história Antes, vamos falar da questão econômica Como é que funcionou? Como é que do dia para a noite Em 50 anos Florença passa de uma aldeia Para uma cidade de banqueiros Já existiam banqueiros aqui Mas como é que funcionavam os banqueiros? Comerciavam Eles comerciavam com tecidos Como falamos Então a primeira A coisa mais importante Era obter a matéria-prima E através de filiais de bancos Espalhadas em toda a Europa Eles conseguiam comprar Enormes partidas de lã Sobretudo no sul da Inglaterra atual Importavam na Itália A indústria da lã Trabalhava os tecidos Que revendiam normalmente A 8, 10 vezes o preço inicial Aí, entendeu como é que funcionou? Comprava bruto Beneficiava E vendia E depois Uma parte importante E vamos chegar aqui Que temos como esse fundo Esse maravilhoso local Que algo que a igreja Não aprovava E vamos dizer Talvez Visse Mas ficava quieta Exato Ou aprovava parcialmente Claro E O empréstimo de dinheiro A usura A segunda fase Era usar o dinheiro Que ganhavam com a indústria da lã Para financiar As guerras Dos grandes soberanos da Europa Que precisavam de tropas De mercenários A 100% de juros Exato Existe um provérbio de Florencia Conhecido Que fala que O juros 25% de juros é pouco É de burros Como escreviam 50% é pouco 75% é um bom ganho Mas o verdadeiro É interesse É 100% Gente Gente Olha Está escrito Vem cá Vem cá Alberto Está escrito isso Gente Como é que é 25% é É de burros É pouco É pouco 50% de juros É Mais Aceitável Digamos 75% Bom Bom ganho Mas o verdadeiro Negócio É 100% Aprendi Onde está a escola Dos nossos corruptos Aprendi Florencia Florencia E outro aspecto Que é de evidenciar É que no começo Não tinha um porto O território de Florencia É no interior da Itália Então conseguiram desenvolver Esse tipo de comércio Sem um porto Uma visão Moderníssima É aberta A Europa Outro detalhe importante É que aqui Se cunhava Sua própria moeda Pasme Sabe Vamos pegar uma moeda aqui Essa aqui Gente Isso aqui não vale nada Aqui ó Não dá nem para tomar Nem para ir no banheiro Pegar uma mais aqui Esse aqui é um euro Você sabia que a moeda Aqui era cunhada Em ouro Isso mesmo Conte para nós Humberto Aqui em Florencia Produziam o dólar da época O florim de Florencia Por que o dólar? Porque era a única moeda Da Europa de ouro Então tinha difusão Internacional Enquanto as outras Só podiam entrar Em certos mercados Então isso abria Os mercados Aos florentinos Era muito importante Evidenciar que a moeda Era deles Então Num lado da moeda Aparecia a efigie A imagem Do padroeiro da cidade São João Batista Gente E do outro lado Preste atenção Do outro lado O cordeiro Que é claro É símbolo de Jesus Mas ao mesmo tempo Esse cordeiro Agarra Há uma medida Brota do latim Mas São Francisco Foi o primeiro Mas do ponto de vista Cultural Aqui nós tivemos Grandes Pintores Grandes escultores A arte Para sintetizar É sempre um espelho Da economia E parece incrível Isso sempre digo Para as pessoas Que acompanham Também da guerra A arte Vem em função Dos muitos conflitos Que havia Quem queria representar O próprio poder Fazia através De imagens Que evidenciavam A classe social A importância E tudo isso As batalhas As vitórias Eram né Enfeitar os próprios prédios Para mostrar Quem mandava Sobre quem É outro aspecto Interessante Dessa igreja Que é outra questão É que atualmente É um dos Panteons Dos italianos O panteon É só para você Que entende É o túmulo É um túmulo Onde os grandes Italianos Renascentistas Mais né Sobretudo Renascentistas Estão enterrados E outros Que não estão enterrados Como Dante Alighieri Que está sendo Homenageado Preste atenção Nos nomes Nos nomes De quem estão Enterrados aqui Atenção Nessa igreja Temos o túmulo De Michelangelo Já seria Toca o sino Sacristão Michelangelo Está enterrado Aqui Que naturalmente Faleceu em Roma E não em Florencia Trazeram o corpo Na cidade Ele recebeu Funerais de estado Uma grande honra Na igreja Dos médicos Que dominavam Na cidade E atualmente O túmulo dele Está nessa igreja Assim como Nicolau Maquiavel Toca o sino Sacristão Nicolau Maquiavel Bom Eu não vou dizer Toca o sino Mas está Sebutado na igreja Sim Grande teórico Político As teorias De Maquiavel São questionáveis Não estou brincando Estou brincando O príncipe Tudo bem Mas nós estamos falando Está enterrado na igreja E isso parece estranho Mas as igrejas Sempre também Tem uma função De túmulo E de representância Da cidade Nós celebraremos A missa Na catedral de Florencia Uma das naves Da catedral A igreja mais importante É uma nave Que celebra A história da cidade E tem túmulos De grandes Chefes De armas Então É assim Qual outros? Tem outros? Tem outros Conte mais Túmulo de quem? É importantíssimo Galileu Galileu Galilei Você lembra Quem é ele? Galileu Galilei Um homem De um expoente Vamos dizer Que atinge Toda a humanidade Não só a Itália Mas toda a humanidade E um grande poeta Que é Vittorio Alfieri E evidenciaria também A presença Dos grandes Políticos Da cidade de Florencia Na época Menos conhecidos Na história da Itália Mas estão todos Os enterrados Aqui Como para evidenciar A importância da cidade No mundo De um ponto de vista Cultural Também Bom E aqui foi Residência Da grande família Médici Que ofereceram Muitos papas Lembrando que os papas Eles revezavam Por um tempo Entre as grandes Famílias italianas Salvo Alguns casos Que foi Os Os franceses Os franceses Quando esteve Em Avignon Do contrário Era a família Médici Depois era a família Famosas Orsini Orsini Dini Kid Panfili As principais São essas Vamos Só para terminar Que eles vão buscar Imagens Depois de tudo isso Lá dentro Florencia Qual a sua A especialidade dele É Florencia Florencia E Assis Portanto Como se define Florencia Em algumas coisas Para nós É uma capital Cultural Por causa Dos dois Períodos Mais importantes Da história Artística Italiana Que são A Idade Média Porque em Florencia Desenvolveram As principais Técnicas De pintura Escultura Arquitetura Que depois Faziam escola Em toda a Europa E claramente O Renascimento Movimento cultural Único Na história De rigor Equilíbrio Simetria Uso de materiais Simples Uma arquitetura Sóbria Para representar Uma sociedade Capitalística Economicamente Forte Então Todo é um espelho Da vida social E religiosa Ao mesmo tempo É fundamental Porque nessa cidade Havia uma igreja A cada 50 habitantes É um número Para nós Modernos É enorme Então Então a relação estreita Entre a religião E a vida social Era fundamental Na época Para finalizar Se lembra o nome De alguns papas Que ofereceram A que Florencia Ofereceu Para o mundo Os dois papas Médicos Mais importantes No absoluto São Leão X E Clemente VII Os dois Reinaram E uso a palavra Reinaram No começo Do século XVI Com uma parêntese De outro papa Mas se não Um atrás de outros Quando a família Médica Era importante Exiliada De Florencia Naquele momento Então A situação Aparentemente Incrível Eles tinham O papa Em Roma E não Podiam viver Na própria cidade Onde havia O regime republicano Na época Então Bom Então agora Nós vamos seguir Caminho E nós estamos Indo para a igreja Onde teremos A celebração Que é a Duomo A catedral Onde tem Um belíssimo Batistério De São João Batista Não é? San Giovanni Fundamental E concluindo Com a celebração Que não sei Não vamos conseguir Transmitir muito Porque lá O rigor é muito grande Em termos de transmissão Mas uma outra imagem Nós vamos ter Da catedral De São Santa Maria Del Fiore Acompanhe Você que está Acompanhando o Padre Missão Nós estamos Andando pelas ruas De Firenze E nós chegamos Num lugar Municipal Na verdade Um museu A céu aberto Esse aqui É o cartão postal Praticamente De todas as Fala-se em Firenze Está aqui Generali Mas o que mais Nos chama a atenção É que nós estamos Aqui Num museu A céu aberto Aqui está sendo Recuperado Uma imagem De Netuno Que na verdade Não é bem Netuno Exato Exato Provavelmente É um retrato Não muito parecido Mas Um pouco Do grande duque Da época Cosimo I Dos Médicis O novo rei Dos mares Do estado Florentino Que os habitantes Representaram Nas feições Do deus Do mar Mas você não perde Por esperar O que você vai ver Agora Eu vou fazer Algo que não se deve De trás para frente Até chegar Na famosa Uma réplica Evidentemente De Michelangelo Vamos começar Por aqui Você está vendo Nós estamos O povo está caminhando E é um museu A céu aberto Porque são imagens Fantásticas Essa aqui Revolucionou Praticamente Porque Ela tem Toda uma Particularidade Por favor Exato É uma das primeiras Estátuas Espiraliformes Nunca criadas Espiraliformes Calma Que você vai saber O que é Então Visível De diferentes Pontos de vista Não tem um ponto De vista Único Como fazia No arte Renascentista Aqui já é Arte Maneirista É assim que se chama Por isso É gigante Gigante Porque você está vendo Que de todos os lados Ela Ela pode ser vista E aqui nós temos Primeiro a marca do leão Já explicamos em outros momentos Mas é a marca também De Firenze Sim É uma referência Ao deus Marte E por isso Chamam o leão Do partido Guelfo Que especifica A aliança de Florença Com o Papa Com o papado É uma referência Ao deus da guerra Marte Tanto que deram ao leão O nome de Marzocco Que vem de Marte Do deus Marte Aguarde que você vai ver Uma das imagens Fantásticas Umas esculturas Fantásticas Depois nós temos aqui Uma fundição em bronze Que também É uma inovação É Com certeza Uma das obras primas Da bronzística Italiana De Benvenuto Cellini Perseu Derrota Vence E mata A medusa Lembra daquela Mitologia grega De Perseu Que mata a medusa Então ele está com a mão Com a cabeça de medusa Na mão Claro É sempre um símbolo político Perseu representa Aqui em Florença A família Médicis Que derrotam Os próprios inimigos Sempre tem uma Relação estreita Com a política Da época Que a gente possa Ao invés de cortar a cabeça A gente possa rezar Mas ao mesmo tempo Que o mal Seja erradicado Realmente Tirado De toda a nossa vida Aí nós temos Uma outra imagem Antes de chegar Na mais famosa De todas É a imagem De outro artista florentino Baccio Bandinelli Que mostra Heracles Hercules Outro protetor Antigo da cidade Que derrota O pastor Caco Que roubou O gado Dos romanos E eles chamaram Heracles Para defendê-los Aqui em Florença Tem o mesmo significado Claro A república florentina Consegue vencer Os próprios inimigos Com a ajuda de Deus Com a ajuda Do elemento Sobrenatural Então E se você olhar Para lá São todas Imagens São todas Esculturas De pessoas famosas Sim Porque no final Do século XVI O grande duque De Toscana Chefe de um estado Muito grande Mandou construir O edifício Chamado Uffizi Em italiano Escritórios Onde havia Todos os magistratos Do grande ducado E fora do edifício Ele colocou Um monte De nichos E em cada nicho Um florentino Famoso da história Literatos Filósofos Escultores Pintores Arquitetos Que celebram A história De Florença Milenária Como se chama Esse lugar Essa é a Praça Da Senhoria Porque sempre Aqui foi o polo Civil da cidade Esse enorme Edifício Chamado Palácio Da Senhoria É a sede Do Parlamento Na Idade Média De Florença E agora nós chegamos Deus abençoe Filha Agora nós chegamos A escultura Das esculturas Pelo menos Conhecido no Ocidente Que nós chegamos A obra perfeita De Michelangelo David Michelangelo Exato Outro manifesto Da escultura Europeia Da época Retratado No momento Em que está Esperando Para encarar O gigante Golia Ainda não O derrotou Então está Mirando Para o seu Enemigo É um símbolo Republicano Em Florença Michelangelo Não era Partidário Dos Médices Trabalhava Para eles Mas era Republicano E fez Essa estátua Para celebrar O domínio Breve Da República Antes da volta Dos Médices No século XVI Essa não é Uma peça original Ela está Em qual museu? Exato Está no museu Da Academia Mas é uma cópia Perfeita Então temos a oportunidade Junto com as outras Que são originais De ter um museu A seu aberto Que documenta 150 anos De escultura florentina Claro Renascimento É uma época De 120 anos Temos aqui Estátuas De Donatello E é visível Que são mais antigas Porque são Menorzinhas Até as imagens Titânicas De Michelangelo Que introduzem A outra época Da escultura Então Olhando com atenção Vês e mesmo A evolução Como no livro Da escultura florentina Bom Por agora é só E nós estamos indo Para a Duomo Para a celebração Eucarística Padre em missão Santos italianos E milagres Eucarísticos Você nos acompanha Só aqui Na TV Evangelizar A rede Evangelizar De comunicação Chegando aqui Na Catedral de Firenze Encontro Duas irmãs Que vieram De longe E não deu para registrar O nosso encontro Mas foi muito engraçado Seu nome irmã Eu me chamo Sra Antonia Estou de qua In Itália Da Sete anos O nome dela é Antonia Ela está aqui Na Itália Há sete anos Sua nacionalidade Guatemala É da Guatemala E tem votos perpétuos Há Sete anos Sete anos também E qual a congregação Dominicana e missionária De São Sisto Dominicana e missionária De São Sisto E acompanha Uma irmã Que acabou de fazer Os votos perpétuos E seu nome Por favor Sordiana Paz Como? Sordiana Paz Sordiana Paz Também de Guatemala Sim, de Guatemala E a irmã Ela é da Bolonha E veio Quantas horas de trem? Duas horas e meia Duas horas e meia De trem Para conhecer o Padre Reginalda A minha pergunta é Como que ela me conhece? Como foi que você me conheceu Irmã? Da quatro anos Que eu conheci Por internet Porque é realmente Uma pessoa Bravíssima Que inspira Tanta devoção Com a sua espiritualidade Faz quatro anos Que ela me conhece E depois Eles fazem a tradução Como é que eu vou falar De mim mesmo? Fica esquisito Vou continuar A tradução Eu continuo a entrevista Depois eles fazem A tradução Irmã Que alegria Receber a senhora aqui E que bom Que nós Mesmo que muito distantes Podemos estar Conectados Em Deus Veramente 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 É uma graça Eu Eu Vivo A lei Per internet Vivo Quando Fa A pregher De Sante Piagas De Jesus Ela me ouviu Que pela Internet Pelas vezes que eu faço Sobre A piedade De Jesus As santas Chagas De Jesus Eu disse Nós devemos Prendermos Um Recordo Ao Padre Cosí Facciamo Um Cambio Eu le dou O meu E ele me dá Quello que ele Tem em mão Foi assim que ela disse Que ela me daria Um presente E faríamos Uma troca Ela me daria O dela E eu daria O que eu tenho Em mãos O que eu peço Permissão É este Ela vê Que eu estou Pregando Com esse Jesus Das santas Chagas Portanto Eu me comprometi Ela disse Também Antes Que não tem Livros Vou mandar Os livros Os DVDs Para vocês Já pegamos O endereço E eu vou Celebrar Com este E no final Da missa Eu entrego Para você Tá bom? Eu prometo Que pregarão Com esta Corona Lo seguirão Em internet Mas Eu o peço Em minhas mãos Quando ela estiver Acompanhando O Padre Pela internet Que eu estarei Com o meu Nas minhas mãos Ela estará Do outro lado Acompanhando Com esse terço Nas mãos dela Um abraço Carinhoso Reze por mim E vamos agora Para a santa missa Amém Amém Vamos lá Nós estamos Diante de uma igreja Que é monumental Em todos os sentidos A catedral de santa maria Del fiore Uma igreja Dedicada A assunção De nossa senhora Por estarmos Nessa capela E essa é uma capela Lateral Nós não temos A visão do todo Mas acredito Que vocês Viram O tamanho A magnitude A importância A quarta maior Do mundo É bom lembrar E aqui Situar Que é uma igreja Que tem um batistério São raríssimas As igrejas E sempre na teologia Nas aulas de teologia Do espaço E o culto Inclusive Do livro Do há pouco falecido Cláudio Pastro Se falava muito Desse batistério Fora da igreja Você vai dizer Por quê? É uma pena Que hoje Nas nossas igrejas Não se tem batistério Posso dizer Pela de Guadalupe Se batiza Numa bacia qualquer Numa peça móvel Que vai pra lá E pra cá Lá Em Milão Até hoje Tem o batistério Onde supostamente Santo Ambrósio Batizou Santo Agostinho Onde você foi batizado Uma bacia qualquer Graças a Deus Na minha cidade Natal Paraíso do Norte Tem uma pia batismal Linda Então eu sei Onde eu fui batizado Naquela pedra Aqui nessa pia batismal Ela é octogonal Que são quantos lados? Oito O que significa? Quantos dias Deus fez Deus fez O mundo Sete O oitavo É a plenitude Uma pia batismal Que mostra Que quando imersos Em Cristo Nós somos plenos E um detalhe Dessa igreja É que a mesma Pia batismal A estrutura Está embaixo Do altar Lá Se nasce Aqui Se alimenta No batismo Se nasce Para a graça Na mesa Da eucaristia Se alimenta Na jornada E exatamente Esses são Os dois pontos Importantes E eu gostaria De dizer E deixar Esse questionamento Para todos nós Estamos vivendo Nosso batismo Como cristãos? Será que estamos Vivendo a plenitude Do que Deus Quer e propõe Para mim Para você O oitavo Dia Porque Jesus Curava nos sábados Para dizer Que o filho do homem É maior Que o sábado Será que nós Estamos deixando Deus fazer Completa em nós A obra O que Deus Quer de mim Eu preciso Saber O que Deus Quer De mim Estou tentando Entender O que Deus Quer de mim Eu preciso Saber O que Deus Quer de mim Estou tentando Entender Por que Deus Por que não se perguntar O que Deus Quer de mim Como batizado Como filho seu Eu digo Para você Talvez você se pergunte Meu Deus Mas como a igreja É luxuosa Jesus não tinha Nada disso Eu sempre Eu sempre digo Que lá Em Jerusalém Na terra santa Você vê o santo Do lugar Aqui nós vemos A continuidade A santidade Os efeitos Meus irmãos Essas igrejas Não foram feitas Para Só manifestar O poder Era para Mostrar E Catequizar Primeiro Quando você Vê uma igreja Cheia de vitrais É chamada O catecismo Dos pobres Por que? Porque eles Não liam Então como Que se Catequizava Pelas imagens Não estou Desjustificando Mas quero dizer As igrejas Eram O lugar Onde se Oferecia o melhor Para Deus Só que vamos ser sinceros Deus não precisa disso Deus precisa disso Não São os homens Somos nós Que precisamos E as vezes Quando você Entra num lugar Como esse Você tem Uma sensação Do sagrado Não é a toa Que nas igrejas Nunca são feitas Ao nível Do chão Da rua E não é Porque inunda É porque Quando você Dá um passo E sobe Uma escada Geralmente Se sobe Você sai Do mundano Para ir Para o O divino É você Dar uma pausa Do profano E ir para o lugar De intimidade Com Deus Quantas vezes Jesus não foi rezar Por que que não rezou Lá no mar Da Galileia Não Ele subiu Um monte Tabor Há lugares E lugares Que nos ajudam A rezar As igrejas Eram feitas E ainda são Para nos Distanciar Um pouco Do nosso Corre e corre Do dia a dia Para nós Sermos Disciplinados E entrarmos No mistério De Deus Por isso Eu falo isso Não para Para Algumas coisas Que eu escutei Na viagem Meu Deus Quanta coisa Desnecessária Como a igreja É rica Hoje eu creio Que mal consegue Sustentar Na verdade Aquele princípio Uma terra De comerciantes Aqui sim Os Médices Antes Também Florença A capital Econômica Onde havia Os bancos Da Europa Posso dizer Da Itália E da Europa Eles quiseram Oferecer Para Deus Algo Em troca A generosidade Falemos Do batismo Será que Estamos vivendo Esse batismo Será que Nós estamos Chegando Na oitava Porção Do batismo A dimensão Total Da nossa vida Aqui Nesse altar Temos Os Proto-mártires Que são Os santos Que morreram Durante as perseguições E do lado Nós temos O dedo De São João Batista O primo de Jesus O profeta Exatamente Na outra nave Daqui Para lá Nós temos O antebraço De Santo André Apóstolo E o crânio De São Crisóstolo E o crânio de São Crisóstolo Uma igreja Com grandes relíquias De santos Relíquia por relíquia É um pedaço De osso Mas para nós É um exemplo De quem seguiu Jesus Cristo Gostaria de hoje Aproveitar Nessa igreja Da Assunção De Nossa Senhora Nessa igreja Que tem a Segunda Maior Cúpula Do mundo Esta A maior É do Panteão De Roma A segunda É essa Feita De tijolos Uma igreja Que você Sempre vai ouvir Falar Do Batistério De Firenze Amanhã Nós teremos Um momento Em Siena Na porta Da igreja Não dentro Uma espiritualidade Depois A missa Em Orvieto O primeiro Milagre Eucarístico Depois Seguimos Para Cis Gostaria Que cada um Começasse A se Perguntar Por que Eu não Me abro Para a Graça De Deus O que Tem sido Um obstáculo Para a Ação De Deus Em mim O que Significa Ser Batizado Para mim Olhe As relíquias André Esquartejado Porque a Cruz De Santo André O dilacerou João Batista Sua cabeça Sua cabeça Numa bandeja De prata Os Protomártires Que no Anonimato Deram a vida Por Jesus O que Significa Para mim Ser Cristão Católico Se o Forte É o Batismo Hoje Eu gostaria Que em pé Em pé Prometi No meu Santo Batismo A Jesus Sempre Sempre Adorar Pais Cristãos Em meu Nome Falaram Hoje Os Votos Eu Vim Confirmar Gente Isso é de 1900 Em bolinha Quem lembra Essa música Prometi No meu Santo Batismo A Jesus Sempre Sempre Adorar Pais Cristãos Em meu Nome Falaram Hoje Os Votos Eu Vim Confirmar Fiel Sincero Eu Mesmo Quero A Jesus Prometer Meu Amor A Jesus Prometer Meu amor Fiel Sincero Fiel Sincero Diga Eu Eu Mesmo Quero A Jesus Prometer Meu Amor A Jesus Prometer Meu Amor É impressionante quando a gente vai nessas grandes cidades Se alguém passou pela praça ouviu falar que está enterrado Michelangelo na outra igreja de Veracruz Lá está enterrado Enterrado não, uma estátua Dante Alighieri Galileu, Galilei Não sei se você tem a percepção que às vezes nós estamos andando em cima de catacumbas de um país velho de uma história de muitos mortos será que ainda nos faz perceber que a gente também passa? São nomes estrondosos acabou foi ainda são lembrados porque fizeram, eram gênios por que não dizer, Senhor quero que valha a pena a minha vida para que eu tenha uma eternidade contigo isso é o batismo fiel, sincero eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor a Jesus prometer meu amor e eu vos pergunto queridos filhos e filhas credes credes em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra creio credes em Jesus Cristo como o único Salvador nosso nascido da Virgem Maria que padeceu foi morto sepultado ressuscitou dos mortos e está no céu creio credes no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna creio fiel, sincero fiel, sincero eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor a Jesus prometer meu amor Se credes em Deus, renunciais ao demônio e a todas as suas obras, renunciais a todo pecado e toda sedução, renunciais a todo anticristo, a toda forma de ateísmo, renuncia, Deus escutou? Pensa direito se você renuncia, talvez isso lhe custe algumas lágrimas. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor, a Jesus prometer meu amor, amém. Amém. Amém.